Curiosidades do Salmo 23 Todos nós conhecemos ou já ouvimos falar deste Salmo. Então hoje conheceremos o significado de muitas palavras que compõem esta poderosa oração. E a partir de hoje quando orá-lo terá um maior entendimento de sua oração. Olá! Seja bem-vinda ao nosso canal Mulheres da Bíblia. Sabemos que nem sempre nossa vida transcorre do jeito que gostaríamos, e que no decorrer do dia temos situações que nos deixam tristes e abatidas. E sei que são nestes momentos que encontramos socorro nas orações. Pensando nisso trago os significados de termos e palavras usados no Salmo 23 para auxiliar você a ter uma intimidade maior com Deus através das orações. E antes de começarmo peço que deixe seu like, se inscreva no canal, e acione o sino de notificação, assim ficará sabendo quando tiver vídeo novo no canal. Vamos orar! Salmo 23 completo O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Curiosidades dos Salmos 23 O grande significado por trás do Salmo 23. E o bom mesmo seria, se lembrássemos desse Salmo sempre que tudo parecesse está fora do controle. Ele quis dizer que, embora as coisas possam se parecer complicadas, não há nada que nos falte. Significado de, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Vales significam partes baixas da terra, uma depressão no solo. Espiritualmente falando representam as nossas depressões, dores, enfermidades, conflitos, provações que podem ser chamadas de as horas baixas da nossa vida. O que significa Salmo 23? 3. Alívio para a alma Refrigera Pode ser entendido como um alívio, tranquilidade, conforto para a alma. Muitos historiadores costumam afirmar que a alma é a casa da nossa mente. Significado da palavra O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De forma bastante simples, este Salmo nos ensina que se o Senhor é meu pastor nada me pode faltar. Isso não significa que teremos tudo, mas que o Senhor assume em nossa vida tudo o que precisamos. Por isso nada nos falta. O que significa refrigera minha alma? Reconfortar. Tornar mais suave. Causar alívio em. Os amigos refrigeravam a alma. Refrigerava-se com a. Caridade dos avós. Significado de deitar-me fazem verdes pastos na Bíblia. Isso significa que para construir uma vida plena a pessoa precisa apenas plantar e cultivar duas sementes. São elas, a gratidão e o contentamento. Quem foi que escreveu o Salmo 23? Davi compõe o Salmo 23 enquanto cuida das ovelhas de seu pai. Qual é a função de um pastor de ovelhas? O pastor é alguém que se dedica a domesticar, alimentar e guardar animais como ovelhas, cabras e outros. Mas, sobretudo, a função do pastor é cuidar de seus animais, garantindo a saúde, a segurança e o bem-estar de cada um deles. Como usar o Salmo 23? Resultado de imagem. Para que serve? O Salmo 23 é um dos mais poderosos, é indicado para pessoas que se sentem perdidas. Se você está sem direção e não sabe qual rumo tomar na sua vida, conte com a ajuda dessa passagem. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Mostra a súplica para Deus mostrar o caminho. Sinceramente esperamos que tenha saído deste vídeo com aprendizado e compreensão a respeito da oração do Salmo 23. Se você quiser deixe seus nomes e nós, comentários que iremos orar por você.